E para quem gosta de cultivar plantas, esse período de chuvas pode ajudar no desenvolvimento de várias espécies. Mas não é só de água que elas precisam. Por isso, é muito importante conhecer as necessidades de cada uma, como os nutrientes adequados para o crescimento e o período correto de exposição ao sol. Veja as dicas de um especialista. No período chuvoso, as plantinhas podem precisar de mais atenção. Para saber se sua planta gosta ou não de ficar na chuva, é bom pesquisar e conhecer a espécie, além de tomar alguns cuidados. Então, a gente tem que ter total noção de que muito excesso de água faz mal e também a falta da água faz mal. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado com as plantas, para ela não ter muita umidade, para ela não ter muito contato com a água diretamente, sabe? Por exemplo, o bambu da sorte ou o pau d'água a gente pode deixar na água direto, só que, por exemplo, nesse tempo de chuva a gente tem que ir trocando direto por conta do tempo, para não poder dar nenhum nó de nenhum lodo. A adubação pode e deve ser feita no período de chuva, sendo observado o tempo mínimo. Por conta da chuva, a gente adubando pelo menos uma vez por semana, ou uma vez por mês, dependendo do tipo de planta, a chuva ajuda o adubo a entrar e meio que se misturar, virar um solo com o solo, sabe? O substrato ou a terra. A rega deve ser mais espaçada e de acordo com a necessidade de cada planta. Um bom substrato e a camada de drenagem correta também merecem atenção. Se a gente não for deixar diretamente na chuva, a gente tem que ter um dreno muito bem feito, que o dreno é feito da argila expansiva e da manta bidim, para que a água entre e saia com mais facilidade do que se ela não tivesse o dreno, sabe? Por exemplo, se a gente tem um vasinho assim, o vasinho não tem esses furinhos aqui, aí a gente é bom colocar um dreno de mais ou menos 5 centímetros de argila expansiva, com a manta bidim, a água desça e fique, mas não em contato com a plantinha, com a terra. As plantas que ficam no tempo, é bom a gente até tirar do próprio tempo para não tomar chuvas. De dentro de casa, um copo americano de água por semana, às vezes ainda acaba que é muito, sabe? Quando o clima está mais ensolarado, a gente é bom aguar umas duas vezes por semana para que ela fique bem hidratada.